A paz do Senhor queridos, aqui é a Tia Kelly e o esboço da pregação de hoje é Nosso gênero vem de Deus. Por quê? Porque somos criados por Deus, simples assim. E o nosso objetivo é ensinar as crianças com clareza e simplicidade sobre essa questão da ideologia de gênero. Poderíamos até terminar a pregação no primeiro slide, que diz assim Nosso gênero vem de Deus, simplesmente por quê? Ele é o nosso Criador. Sabe por quê? Porque Deus é inquestionável, Deus nunca falha. Podemos confiar totalmente em nosso Criador, porque Ele não comete erros. Os planos de Deus são perfeitos e Ele sabe sempre, sempre, sempre o que é melhor para nós. Então vamos à ministração. Nosso gênero vem de Deus, porque somos criados por Deus. Está escrito em Gênesis 1, versículo 27 Criou, pois Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Às vezes eu fico imaginando, será que as crianças têm tanta dúvida sobre esse assunto como nós imaginamos que elas tenham? Por que será que os adultos falam tanto sobre esse assunto? É algo tão simples de entender, não é, crianças? Às vezes eu imagino que vocês devem ficar pensando assim, pois realmente deveria ser mesmo. Sabe por quê? Deus não é Deus de confusão e a sua palavra é tão clara, é tão simples. Respondam aqui. Quem nos criou? Muito bem, Deus nos criou. E Deus, Ele erra? Ele falha? Muito bem, porque as coisas que Deus faz são perfeitas. E Deus nos criou. E Ele disse que era muito, muito bom. Mas infelizmente, surgiu uma teoria muito louca. Sem qualquer fundamento. Querendo desmentir o que está escrito na palavra de Deus. Agora vê se pode. E essa teoria vem tentando fazer a maior confusão nas nossas cabeças, nas cabeças das pessoas. Porque nós sabemos bem de onde viemos e quem nos criou. Mas aqui, quem já ouviu falar numa tal de ideologia de gênero? Todo mundo já ouviu falar. E vocês podem me dizer o que é? Alguém pode vir aqui me explicar o que é? Muito bem. A ideologia de gênero é uma tentativa de nos convencer nos enganar, na verdade de que quando um bebê nasce esse bebê não é menino nem menina só depois que essa criança crescer é que ela vai escolher o que ela quer ser mas na palavra do Senhor está escrito assim antes mesmo de te formar no ventre materno eu te escolhi antes que viesse ao mundo eu te separei desde o ventre somos escolhidos, separados e o nosso gênero o nosso sexo se vai ser um menino ou uma menina isso vem de quem? isso vem de Deus o nosso Criador ele tem tudo preparado para nós antes mesmo que a nossa mamãe o nosso papai escolhesse nosso nome prestem bem atenção nosso Deus é tão perfeito que para nascer um lindo bebê e assim formarmos uma família é necessário gêneros diferentes isso mesmo um gênero masculino com um gênero feminino o papai se casa com a mamãe e aí sim nasce um bebê e está ali formado uma linda família então nem adianta vir com essa teoria do diabo porque lá no ventre da mamãe Deus já nos conhecia Deus nos escolheu e desde então o próprio Deus tem um futuro para nós e a Bíblia também nos explica como e o motivo de Deus ter criado o homem como Deus nos criou e o motivo pelo qual ele nos criou vamos lá quem aqui sabe me responder como Deus nos criou muito bem do pó da terra Deus fez Adão e soprou na sua narina muito bem nós já sabemos disso Deus nos criou portanto Deus criou os seres humanos a sua imagem a imagem de Deus nos criou macho e fêmea nós lemos isso lá em cima macho e fêmea homem, mulher, menino e menina o que passa disso é procedência maligna é sim, sim, não, não céu e inferno não existe um meio termo agora quem sabe me dizer o porquê Deus nos criou Deus nos criou com que propósito nós fomos criados para a glória de Deus está escrito assim tudo foi criado por ele e para ele conforme a sua vontade a Bíblia fala a Bíblia nos ensina que fomos criados para o louvor do Senhor agora o porquê que eu afirmo o porquê que nós podemos entender e afirmar que a ideologia de gênero é do diabo porquê sabe porquê o diabo é o pai da mentira e a ideologia de gênero é uma grande mentira pois já nascemos com o nosso gênero definido escolhido determinado por Deus então dizer que nós não nascemos com gêneros é uma grande mentira e Satanás o diabo é o pai da mentira e sabe qual o objetivo de Satanás é roubar matar e destruir porque através da ideologia de gênero o diabo rouba a identidade das pessoas ele mata essas pessoas espiritualmente e as destrói vejam só aqui a gente tem uma menina temos um menino e temos uma pessoa problemática uma pessoa que não se aceita uma pessoa que precisa conhecer Jesus para ser liberta conhecendo Jesus ela vai entender como Deus a criou com todo amor com todo carinho e que se ela é um menino se é um homem ela deveria ficar feliz por isso porque foi a escolha de Deus para a sua vida mas se for uma menina uma mulher ela também deveria ficar feliz feliz com a escolha maravilhosa de Deus essa pessoa não precisa se olhar no espelho e dizer que não se aceita ela não precisa se destruir não precisa destruir o seu corpo não precisa ficar triste quando se olhar no espelho e ver que é uma linda menina ou um lindo menino então precisamos precisamos orar para que Deus venha entrar no coração dessas pessoas que venha curar todo trauma que venha libertar para que ela venha entender o quão preciosa ela é satanás ele não vai roubar a nossa identidade não existe felicidade tentando ser tentando viver uma coisa que jamais poderíamos ser jamais quem nasce mulher morre mulher mesmo que mude o seu exterior quem nasce homem morre homem mesmo que mude o seu exterior mas imaginem crianças como deve ser triste as pessoas que não conseguem se aceitar homens com desejo de ser mulher e mulheres com desejo de ser homens mas isso jamais será possível mesmo que façam cirurgias mesmo que usem roupas para ficarem parecidos com o sexo oposto ou mesmo que mude até o seu jeito de falar Deus fez cada coisa em seu lugar e o homem não pode mudar isso e no final das contas de tanto tentar e não conseguirem muitas pessoas acabam até perdendo a vontade de viver e é isso que Satanás quer ele vem destruir roubar identidade tirar a vontade de viver dessas pessoas e viver algo tão precioso é um presente de Deus podemos ver aqui uma pesquisa feita do alto índice de suicídio entre transexuais e isso só vem confirmar a verdadeira intenção de Satanás que é levar o homem a morte a destruição porque o salário do pecado é a morte a verdadeira alegria de viver está em confiar totalmente nos planos de Deus para as nossas vidas como sabemos ele sempre sabe o melhor para nós sempre não há o que questionar nem o que duvidar serpente mentirosa o diabo continua agindo hoje exatamente como fez lá atrás no início com Adão e Eva ele chega mentindo engana o homem e faz com que o homem desobedeça a Deus aí entra a dor as enfermidades e todo tipo de sofrimento as pessoas não se aceitam e buscam ser coisas que elas não são e essa busca vai acabar sempre aonde no abismo da morte mas nós temos uma boa notícia para todas essas pessoas Jesus morreu por nós justamente para que tenhamos vida e detalhe a Bíblia diz que é uma vida em abundância o que significa isso? muita vida Jesus quer que sejamos felizes quer que a gente se case que tenhamos estudo profissão uma boa vida financeira casa carro coisas boas sonhos realizados igreja pastora amigos Deus quer que tenhamos família filhos bons saúde Deus não nos criou para sofrer Deus nos criou para o seu louvor e não para sermos tristes e infelizes nós somos templo do Espírito Santo Deus habita em nós e o diabo ele não pode destruir o nosso corpo drogas bebida sexo ilícito prostituição nada disso terá espaço em nosso corpo porque Deus já ocupou todo o espaço eu volto a dizer porque nós precisamos sair daqui com isso na ponta da língua Deus nos criou fomos criados para o seu louvor nós sabemos que o mundo jaz no maligno e satanás quer de todas as formas atacar a nossa mente destruindo tudo o de mais belo que Deus preparou para nós querendo de todas as formas ensinar que as coisas erradas pareçam ser certas o engano de satanás é como se fosse uma anestesia as pessoas não sentem mas estão morrendo antes de encerrar eu quero contar para vocês a história do sapo na água quente se colocarmos um sapo em uma panela com água fria ele vai ficar ali quietinho a água está boa o sapinho está feliz parece ser bom mas só parece mas aí essa panela vai ao fogo e lentamente a água vai esquentando vai esquentando vai esquentando tanto que ela vai começar a ferver o sapo ao invés de pular ele fica ali pois ele acaba se ajustando a temperatura da água ele está acomodado ali e a água ferve ele continua se ajustando a temperatura da água enquanto ela vai subindo quando a água atingir o ponto de fervura o que acontece com o sapo quem sabe ele está morto satanás tem feito isso com as pessoas sabe como vai lá ser feliz você pode ser o que você quiser você pode ser homem você pode ser mulher você pode ser bicho você pode ser o que você quiser o importante é você ser feliz vai lá bebe bebe mais fuma vai lá faz sexo com todas as pessoas vai bebe mais usa droga para esquecer e a temperatura da água só vai aumentando e essas pessoas igualzinho aquele sapo estão morrendo sem sentir quem vai tirar esses sapos todos que satanás colocou na panela quem pode tirar quem agora se você coloca um sapo já na panela quente ele pula na hora e foge nós somos iguaizinhos a esse sapo quando vemos o pecado de longe a gente diz logo sai para lá porque a palavra do senhor diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós pecado estou fora nós queremos viver uma vida em abundância em obediência ao lado de Jesus e agora que já sabemos de tudo vamos agradecer a Deus pelo gênero que ele escolheu para nós meninos ou meninas somos diferentes por fora por dentro e são lindas essas diferenças porque precisamos uns dos outros para nos completarmos e é dessa maneira que seremos felizes louvando a Deus sendo obedientes cumprindo o propósito que ele tem para nós então vamos repetir todos juntos o nosso gênero vem de Deus simplesmente porque somos criados por Deus ele nos fez assim macho e fêmea nos criou vamos lá vamos lá